Olá pessoal, bom dia! Estamos ao vivo agora aqui no nosso perfil da Banda Municipal. Pessoal, nós vamos iniciar agora a primeira edição do mais novo projeto da Banda. Nós teremos lives com os grupos. Isso mesmo! Gente, ao longo dos seus 70 anos, a Banda Municipal vem incentivando a formação de grupos. E esses grupos são formados com diferentes ideias, por diferentes razões. Muitas vezes eles são formados por naipes, por sonoridades afins, por afinidades sonoras, enfim, são vários os motivos. E agora nós teremos, na nossa primeira edição, o Grupo de Metais. O Grupo de Metais, gente, é um grupo que já tem bastante tempo, tem 10 anos aí de jornada. E nós temos na nossa formação músicos que entraram recentemente na Banda e músicos que já estão na Banda há muitos anos. Logo mais a gente vai conversar com eles e vocês vão saber um pouquinho mais. Vou apresentar para vocês a composição desse grupo profissa sensacional. Nós temos no trompete, o Júlio César, o Nathanael Marcelino e o Wellington Alves. Na trompa, o Samuel Borges. No sax, Leandro Aparecido. Na tuba, o JJ. No bombardido, também conhecido como eufônio, nós temos o Dionel Rezende. No trombone, o Enes e o Dedê. E na bateria, o Paulinho. Gente, esse grupo preparou para vocês hoje um repertório incrível, muito variado. Só para vocês terem uma noção, nós temos músicas que vão de 1969 a 2017. Então, é a sonoridade que vai agradar todo mundo, eu tenho certeza. Vai ter coisa nostálgica aí que vai mexer com o seu coração. Então, eu vou apresentar o primeiro bloco, as três primeiras músicas. Nós teremos Chorando Se Foi, da Kaoma. Essa música que é de 1989. Em seguida, Flor de Lis, do Djavan, de 1975. Seguida de Despacito, de Luiz Fonse, de 2017. Aproveitem e se divirtam. Aproveitem e se divirtam. Aproveitem e se divirtam. Aproveitem e se divirtam. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto